Bom, eu sou seco desde que eu nasci. Por isso eu não sinto tanta falta assim de ver. A pior coisa pra mim é quando as pessoas me tratam como se eu não fosse uma pessoa igual às outras. Só gostaria que compreendessem que sou igual a elas com os mesmos sentimentos e necessidades. Eu compreendo. Você sabe, algumas pessoas me tratam diferente porque acham que eu sou burro, mas eu não sou, não. Eu não sou burro, mas, mas, mas eu sou meio lerno. E um pouco desajeitado. Um pouco desajeitado, não. Eu sou muito desajeitado. Tudo bem, meu amigo esperto e desajeitado. Ainda temos que achar um jeito de sair daqui. Ah, não sei não, Rimen. Essas pedras me parecem todas iguais. Estas aqui parecem iguais às outras. Parece mais um grande amontoado de pedras. E eu não gosto disso. De quê? A razão de não encontrarmos uma saída é que não há nenhuma. Como é? Houve um desabamento. Um desabamento? Essa não. Como é que vamos sair? Rimen, eu estou sentindo a luz do sol. Fique onde está. Miguinho, onde está a luz do sol? Aqui. Está sentindo? Não. Esperei. Agora estou sentindo. Muito bom. Agora o serviço é comigo. Vocês dois, afastem-se. É a minha vez. Puxa, só você poderia ter tirado a gente daqui. Não poderia ter feito isso sem você. Devemos estar perto da nave de ataque agora. Nave de ataque? Nave de ataque? Não precisa gritar. Estou aqui mesmo. Não está parecendo muito grave. É apenas um dano superficial. Vai ficar bom. Mas não se aproxime de luz forte por algum tempo. Obrigado, Duncan. E aí, Rimen puxou a portitude até o alto do penhaço. É, puxou sim. Aí eu levei o Rimen e o Ariete de volta à nave de ataque. Mas como é que você fez isso? Você não pode ver. É, você está inventando tudo. É, você é mentiroso. Eu amo mesmo com o Rimen. Eu não sou mentiroso. Mentiroso, mentiroso. É um mentiroso. Com licença. Rimen! Como é que você está, amigão? Eu estou bem. Como estão os seus olhos? Eles estão bons agora. Eu queria lhe agradecer de novo por ter salvo o Ariete e eu. E também lhe dar isto aqui. Puxa, quem faz a luz? Por favor, irmão. Obrigado, Rimen. Obrigado, Rimen. De nada, amiguinho. Luz, eu posso chamar você de novo se precisar da sua ajuda? Quando quiser, Rimen. É só chamar. Puxa, eu posso ver o cristão? Eu sabia que ele estava dizendo a verdade. Sabia não. Eu sabia sim. Sabia nada. Eu sabia sim. Esperem aí um pouco. Vocês todos vão ver o cristão. Não, não. Vocês todos poderão ser meus amigos. Então, crianças, o que vocês aprenderam com essa história? Embora o Luz seja cego, ele é igualzinho a gente. É, e porque ele aprendeu a usar os seus outros sentidos, ele ajudou o Rimen. Isso mesmo. Só porque uma pessoa é cega ou então deficiente, isso não quer dizer que ela é inválida. É, ela tem sentimentos e quer fazer tudo o que a gente faz também. E quem sabe poderão aprender tanto com ela, quanto ela com vocês. É, ela tem sentimentos e quer dizer que ela é uma pessoa que tem mais 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 uma pessoa que tem Obrigado.